Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é a hashtag respondendo sanções Muito, muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal Você sabe que é uma série de vídeos que vocês comentam muito E tem muitos comentários, tem comentário galera Então faz até mesmo, tem esse aqui vai ser o primeiro Já tem dois aqui no canal, esse vai ser o terceiro Já tem pra ser quinto de tantos comentários que vocês deixam Vocês são muito top Em fotos lá no Instagram, porque eu vou pegar no Instagram E aqui no Youtube, ok? Ó, solta a vinheta antes de começar esse vídeo E galera, e você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve e ativa o sininho da notificação Pra você não perder nenhum tipo de vídeo, ok? Bora lá Primeira pergunta Oi, você posta vídeo todos os dias? Sim galera, eu posto vídeo todos os dias aqui no canal Eu acho que essa pessoa aqui comentou Não assiste os vídeos E não vê o que eu falo em todos os vídeos Vídeo aqui no canal galera, de segunda a sábado Sábado, como não sai quinta ou terça Fica dois vídeos no dia ou passa pra domingo Ok? Resposta Dada Ok? Antes da segunda, você já deixa o seu comentário Tá tempo sexto Hashtag respondendo os fãs Deixa muito comentário aí embaixo Porque eu leio sempre E dou sempre aquele coração As coisas que vocês amam, ok? Aqui Você de onde? Galera, aqui eu sou a pessoa da Bahia E vocês viram aí na última No último Live lá no Instagram Pra você me acompanhar no Instagram Arroba e se vai abaixar um ponto off E aí ele põe joias Link os dois aqui na descrição do vídeo, ok? Segue lá correndo Galera, quem não viu Eu pedi assim Pessoal Eu quero saber de onde o estado de vocês eu tenho Eu tenho um seguidor de lá de Alagoas Lá de Rio Grande do Norte Maranhão Rio de Janeiro Eu fiquei Ah, de São Paulo Eu fiquei pássimo, galera Ah, Minas Gerais Eu fiquei pássimo, galera Nunca imaginei que eu tinha sido seguido de tantos locais assim Eu fiquei Meu Deus Eu tenho muitos seguidores Eu não sou a pessoa da Bahia Eu também tenho seguidores aqui da Bahia Muito obrigada A todos que me seguem Do meu próprio estado De outros estados Vocês ajudam muito, pessoal, ok? Bora Pra ter sido a pergunta Vamos voltar Minicraft Não Pessoal Essa série de vídeo Minicraft aqui no canal Encerrou Voltará ano que vem? Acredito que não Among Us É um jogo que tá em alto Então é um jogo Que eu vou gravar mais E pessoal Vocês tão vendo Essa qualidade de luz Tá um pouquinho ruim Dia 29 Dia 4 Vamos ter uma novidade aí Próxima pergunta Você poderia mostrar como transformar o celular em um iphone Pessoal Esse vídeo já saiu aqui no canal Explicando a vocês como fazer isso Um vídeo simples e fácil pra todos que querem aprender, ok? Assiste lá Link aqui nos cards pra vocês irem lá conferir Deixa eu te anotar aqui Deixa eu te anotar aqui Eu falei isso E 3 3 3 3 Ponto 25 Eu falei pro link aqui nos cards Porque eu não tinha anotado, galera Você não me esquece Ok? E pessoal Ou Quinta e última pergunta Mas antes Se não der o likezão Que é aquele like Que super ajuda aqui nos vídeos Corre Dá muito like Compartilha também Pra todos os seus amigos Tipo mãe, pai Quem vocês quiserem, ok? Próxima pergunta Faz mais Aqui, eita Faz minhas máscaras Assim Adorei Gente, quem sabe Vídeo de máscara Eu só fiz um que foi de Halloween A próxima vez De Natal Mas não sei Pode sair mesmo Até ano que vem Por causa que nós Com pequenos problemas aí Mas eu garanto que vai sair, ok? Em breve será Aqui no canal Máscara Decorada pra Natal E muitas datas de verão Inverno O que vem, ok? E pessoal Espero que vocês tenham gostado Do hashtag Respondendo os fãs Vocês me mandam Muita pergunta Lá nas minhas fotos Não tem muitas perguntas Eu vou responder todas Mas é difícil Porque é muita pergunta Pra responder, ok? Por isso eu deixo tudo Com um videozinho Que vocês assistem Com calma Com um pouquinho Na televisão Com tudo, ok? Tchau Até o próximo hashtag Respondendo os fãs Aqui no nosso canal Então compartilha Pra todo mundo E todos os amigos, ok? Tchau 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 Tchau